Pois é, fizeram a propósito desse assunto três matérias. Nas duas primeiras vão citar o nome do prefeito, né? E eu me recordo, porque não é questão de você puxar a sardinha, puxar o saco, não. O papel de assessor é esse. Se você quiser mudar, você muda o texto. Não quer botar? Mas o papel do assessor é esse. Eu me recordo na época do finado, politicamente, Jário Janotro, era obrigatório, o secretário de comunicação da época, que hoje mora na Paraíba, ele obrigava a botar o nome do prefeito na primeira linha, no LIDE. Tinha que botar no LIDE, pelo menos, o nome do prefeito. Quer dizer, isso nada mais é do que você fazer assessoria. Infelizmente, eu não sei. Não sei o que está acontecendo, não sei a escolha. Não foi por falta de aviso. Pegaram uma turma. O prefeito escolheu uma turma agora para esse projeto dele de 2022, dele, sei lá, quem está do lado dele. E a escolha, te contar, terceirizou a escolha também, porque não é possível. E nós conhecemos o Ulisses Ismael, né? Então não combina, tem algo muito estranho acontecendo, porque quando o secretário aparece mais que o prefeito, alguma coisa tem. Agora eu estou também no aguardo, esperando a Câmara retornar, para a gente ver a qualidade dos textos. Se for igual, a qualidade do texto da morte do Bernardelli, pelo amor de Deus, tem que fechar aquela cordadoria de comunicação social, vai economizar uns trocos. Eles estavam errando um texto também? Ontem eu vi um texto, não digo o da Câmara, porque foi só isso do Bernardelli, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus lá, que eu vi que estava com o prefeito à noite. Mas o da Prefeitura, ontem, falando de ortografia, erros primários de português, erros de colocação de vírgula, de, esqueci o nome agora, mas tem erros primários de ortografia nos releases da Prefeitura de Maringá. Fizeram, eu acredito, uma troca muito ruim e vão se arrepender disso. Obrigado. Obrigado.